Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho como que foi a minha experiência do segundo trimestre da gravidez. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no meu canal, por favor faça sua inscrição, não esqueça de deixar o seu like, se possível deixe o seu like agora mesmo pra você não esquecer. Também me siga lá no Instagram e ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu colocar um vídeo aqui, você vai ser avisado, beleza? Gente, antes de eu separei por assuntos o vídeo, porque na verdade hoje é dia 18 de agosto, hoje eu já estou no terceiro trimestre da gravidez, eu estou com 28 semanas e 2 dias de gestação. Eu havia gravado um vídeo no domingo, quando eu estava de 20 semanas e 6 dias, só que assim, o vídeo não ficou bom, eu falei sobre tudo que está aqui, mas o jeito como eu fui dando a informação pra vocês não ficou legal, porque eu fui esquecendo de algumas coisas e tal, Então eu preferi separar os assuntos pro vídeo ficar mais completo e vocês não se perderem aí na linha do tempo, conforme eu for falando pra vocês. Gente, eu quero começar falando que esse segundo trimestre, ele foi bem melhor pra mim do que o primeiro, porque se vocês viram lá o meu primeiro vídeo, se vocês não viram, vou deixar aqui no campo de descrição, O link do primeiro vídeo, o primeiro trimestre foi muito, mas muito difícil pra mim, porque eu passei muito mal, de enjoo, no segundo trimestre um pouquinho também, mas coisa pouca. Eu estava sentindo muitas dores, muitas cólicas, muito indisposta, muito disposta, eu não estava conseguindo me alimentar direito, estava sentindo tontura, Nossa, assim, foi terrível, mas graças a Deus, nós superamos, né? Então, eu vou começar a falar pra vocês, tipo assim, eu coloquei aqui como saúde o primeiro tópico. Os meus enjooes, eles começaram a parar mesmo com 18 semanas, porque tem algumas mulheres, né, que quando chegam aí no segundo trimestre, geralmente com 12, 13 semanas, elas já começam a diminuir os sintomas de enjoo, eu não, eu continuava vomitando muito. Então, com 18 semanas, assim, os meus enjooes, eles foram realmente passando. Eu ainda enjoo de vez em quando, mas é muito pouco, muito pouco. Geralmente, quando eu fico muito tempo sem comer, ou quando eu como muito rápido, aí eu acabo correndo pra fora. Como eu disse pra vocês também, eu me senti mais disposta, então, eu tive mais... Na verdade, assim, eu, mesmo não estando disposta no primeiro trimestre, eu não deixava de limpar minha casa, de fazer comida, de fazer as coisas que eu faço, que eu sempre fiz, só que eu não fazia com disposição. Sabe quando você faz se arrastando assim mesmo, sabe? Eu tava fazendo assim as coisas, e não é legal você fazer assim, né? Então, agora eu tô aqui numa disposição e tal, tenho feito minhas coisas com mais agilidade também, tá legal até agora. O meu apetite voltou, né? O meu apetite voltou, graças a Deus, né? Mas tem dias, assim, que eu como e eu fico bem, aí eu esqueço de comer. Aí, tipo, começa a me dar aquela dor de estômago terrível, eu corro pra comer alguma coisa, e eu não posso ficar muito tempo sem comer, porque não é bom pra grávida, né? Eu tô sentindo, eu senti, né? E eu continuo sentindo agora, muitas dores, assim, nas costas, no ciático. Gente, no ciático tá doendo muito, dói muito, 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 é uma dor insuportável. E não sei se vocês sabem, grávidas não podem tomar medicamentos, como uma pessoa que não está grávida. Então, tipo, ah, e quando você não tá grávida, você vai tomar alguma medicação? Você pode tomar lavalgina, você pode tomar Dorflex, tem vários tipos de medicamentos como a pessoa pode tomar pra dor. E grávida não, grávida só pode tomar um. E isso é bem difícil, porque esse remédio, ele não é tão eficaz, assim, na dor, como outros medicamentos que eu já tava acostumada a tomar. É, gente, eu enjoei de banana, cara, eu não tinha percebido ainda que era banana. Eu gosto muito de banana, eu só como banana prata. É, eu gosto muito de banana, então, assim, eu comi banana a minha vida inteira e tudo bem. E eu continuei comendo na gravidez. Só que, ai, cansadinha. É, só que aconteceu. Eu comecei a notar que em alguns dias específicos, eu começava a ficar muito enjoada, tipo, muito enjoada. E alguma coisa, tipo assim, fermentando dentro de mim, fermentando dentro de mim, querendo voltar. Uma sensação horrível, horrível. Aí eu fiz um teste um dia. No segundo, eu fiz de novo. E eu percebi que era o quê? A banana. A banana tá me fazendo mal, gente. Isso é muito ruim, porque a banana é boa, é uma fruta, é um alimento saudável. E ela é boa pra questão dos cãibras, né? Que eles estão tendo bastante cãibra, gente. De manhã eu acordo. Sabe quando você acorda de manhã, você quer se espreguiçar e tal? Cara, eu não posso, porque é horrível. Dá, assim, uma cãibra terrível. É horroroso. E é isso. Enjoei de banana. E, gente, eu ando muito irritada. Tipo assim, muito irritada. Eu acho, assim, que por partes é por conta da gravidez, né? Hormônios e tal. Mas, em outra parte também é por conta, tipo assim, das pessoas quererem meio que, como pode se dizer, tipo, tomar o controle da situação. Falarem o que eu tenho que fazer. Não, porque você tem que fazer isso. Porque você tem que fazer aquilo. Porque é o meu jeito. Porque, ai, quando foi meu filho. Ai, porque quando foi aquilo. Nossa, sua barriga tá pequena. Nossa, sua barriga tá grande. Nossa, sabe, gente, é horrível. E pior que, assim, a maioria desses comentários vem de mulheres. E, gente, a gente precisa se unir mais. A gente precisa se respeitar mais. E eu acho que a gente tem que se colocar mais no lugar das outras pessoas, né? Gente, eu juro pra vocês. Quando eu preciso de ajuda, quando eu preciso de dicas, eu pergunto pras pessoas. Tem uma amiga minha da faculdade, a Jéssica Siqueira. Ela teve bebê em maio. E, cara, a gente tá conversando muito. Tô trocando muitas ideias com ela e tal. Tá sendo bem bacana. E, tipo assim, é uma conversa super leve, assim, sabe? Eu e ela. A gente, tipo assim, foi bem bacana. Porque ela já tem experiência de, né? Porque a bebê dela já nasceu. E eu ainda estou gerando o meu bebê. Mas é uma conversa bem gostosa, assim, sabe? Eu e ela. Tipo assim, eu pergunto muita coisa pra ela. Ela fala e tal. E aquilo que for bom pra mim, tipo assim. Que eu falo, nossa, que legal. Acho que isso dá pra fazer. Eu faço. E se alguma coisa não me identificar, assim como com qualquer outra pessoa, eu faço ou não. Então, eu acho que as mulheres têm que se apoiar mais. Têm que se colocar mais no lugar das outras. E respeitarem que cada um tem o direito de fazer aquilo que quer com o seu bebê. Agora, vamos lá. Os movimentos do Lucas. Gente, a primeira vez que eu senti o Lucas foi no dia 15 de julho. Foi no período da manhã. Eu levantei pra me arrumar pra trabalhar. E eu comecei a sentir, tipo assim, umas pulsações na barriga. Futis. As pessoas falam que geralmente parecem com umas borboletinhas. E, gente, realmente parecem umas borboletinhas. Mas, tipo assim, umas explosions de gás, sabe? Bem gostosas. Cara, aquele dia eu fiquei muito emotiva. Muito emotiva. Eu chorei o dia inteiro, sabe? De alegria, de felicidade. Só que ele começou... Tipo assim, ele mexeu aquele dia. E eu tenho placenta anterior, né? Então, a placenta fica na frente. Então, eu já sabia que eu ia sentir os movimentos do Lucas um pouco mais tarde. Então, eu já tava me preparando pra isso, né? Porque a placenta amortece quando ela tá na frente. Que é o meu caso. Ela amortece os movimentos do bebê. Então, eu só comecei a sentir mesmo, assim, o movimento bem leve do Lucas com 19 pra 20 semanas. E no dia 22 de junho... Ah, gente, eu estava com 19 semanas, tá? É... com 19 semanas, é. Quando o Lucas... quando eu sentia essas borboletinhas, 19 semanas. E pra 20, 21 semanas, eu comecei a sentir ele um pouquinho mais forte. E no dia 22 de julho, quando eu estava com 24 semanas, o Júnior sentiu ele pela primeira vez. Era de madrugada. Eu tava acordada, não tava conseguindo dormir. Aí, o Júnior pegou, virou pro meu lado, colocou a mão na minha barriga, assim. Fez carinho. E ele sentiu o Lucas mexendo duas vezes. Ai, gente, foi muito gostoso. Eu também chorando um pouquinho de felicidade. É... e agora, gente, ele tá mexendo bastante. Cara, tem dia que eu até me assusto, assim. Eu tava conversando com a Ana, uma colega minha. Ela é minha vizinha aqui do condomínio. E eu falei pra ela que, às vezes, é até engraçado. Porque eu tenho a sensação... O Lucas, gente, ele tá virado com o dorso à direita, né? Então, a coluninha dele tá do meu lado direito. E, às vezes, eu tenho a sensação de que eu sinto o cotovelo dele, assim, sabe? Na minha barriga. Ai, é muito gostoso. Engraçado demais. É... Ele mexe mais à noite e mais de madrugada. Durante o dia, ele é mais calminho, assim. Eu sinto que ele começa a mexer muito durante o dia, assim. Quando eu tô perto dos meus horários de refeições. Aí eu começo a sentir que ele fica mais agitadinho. Mas depois eu como e passa. É... Agora vamos falar dos exames. Eu fiz... Com 21 semanas, eu fiz a morfológica do segundo trimestre. Né? Tava tudo certo. Tudo certinho, tudo bonitinho. E... Nessa morfológica, a médica já falou. Nossa, seu bebê é grande. Aí eu falei, como assim? Ela falou, assim, ela é grandinho. Ele vai ser um bebê comprido. Ele não vai ser um bebê gordinho. Mas ele vai ser um bebê comprido. Eu falei, mas é normal pra idade gestacional? Ela falou, olha, ele tá correspondente. As medidas dele estão... Dele está correspondente a um bebê de 23 semanas. Mas tá normal, tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Ai, gente. Aí eu vi mais o rostinho dele. Ai, coisa mais linda. Com 24 semanas, eu fiz a ecocardiografia... O ecocardiograma, né? Que é um exame muito importante de se fazer na gestação. Que é o exame que analisa toda a estrutura do coração do bebê. Eu sei que o SUS, ele... Em algumas cidades, ele não cobre esse exame. Mas se alguma mamãe faz... Eu fiz pelo convênio. Mas se alguma mamãe faz acompanhamento no SUS. E porventura o SUS não cobre. E você tem condição, conversa com o seu médico. Pra ele te orientar direitinho. Pra você poder fazer esse exame num particular. Com 25 semanas, eu fiz o exame de curva glicêmica. Que é aquele exame pra analisar se a mulher está ou não com diabetes gestacional. Gente, por incrível que pareça. Eu fui morrendo de medo. Morrendo de medo. Porque eu conheço muitas pessoas que tiveram uma experiência muito ruim. A minha irmã, por exemplo, ela não conseguiu fazer o exame. Porque ela vomitou, ela passou mal. E outras pessoas também que eu conheço já vomitaram e tal. E falam que é um líquido com gosto ruim. E assim, gente. Realmente é um líquido muito doce. Muito, 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 muito doce. Eu acredito que se ele tivesse geladinho. Tipo assim, mas bem geladinho mesmo. Eu teria tomado ele... Tipo assim, com mais prazer. Sabe? Porque quando eu fui tomar, a mulher falou pra mim. Olha, você tem de dois a três minutos, alguma coisa assim, pra tomar. Uma dica. Toma em grandes goles. Aí eu falei, tá bom. Gente, eu tomei o primeiro. Aí eu falei, Jesus. O que que é isso? Tipo assim, ó. Não é gostoso, mas nem ruim. Dá pra embolir. Mas sabe? Tipo, doce, 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 doce. Gente, em três goladas eu tomei um negócio. Aí e tal. Ah, só que antes eu fiz um laboratório feminino de boema. Então eu cheguei lá. Elas tiraram a primeira amostra de sangue, né? Que é a minha primeira amostra de sangue em jejum. Tomei o líquido. Aí elas perguntaram se eu queria ficar com acesso. Eu só queria pegar outra veia depois. Eu falei, ah, fico com acesso. Eu fico quietinha e quero ficar com acesso. Então, uma hora depois da ingestão do líquido, elas tiraram a outra amostra do sangue. E duas horas depois também tiraram a outra amostra do sangue. E, gente, eu tava muito aflita, muito aflita. Porque, como eu disse pra vocês, quando o meu peitinho voltou, o que que eu fiz? Eu quis comer coisas que eu não tava conseguindo comer no primeiro trimestre. Que, tipo, a primeira coisa que eu fiz foi comer um opor furioso. Tipo, ai, a gente tava muito de vontade de comer o opor furioso. Tomar sorveja, essas coisas. Então eu dei uma exagerada. Eu tava com medo de tá com diabetes gestacional. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, no dia 4 de agosto, eu fui na consulta com a minha ginecologista. E obstetra, né? E toda consulta, ela faz a medição do meu útero, né? E o meu útero, ela fez lá a medição e tava com 33 centímetros. Aí, ela pegou e mediu a minha barriga. Ela, nossa, 33 centímetros. Eu tava com 23 semanas. Não sei se é isso. É, 23 semanas. Aí, ela, nossa, 33 centímetros. Ela pegou e foi lá e mediu de novo. Ela foi lá e sentou. Ela falou, vou medir de novo. Aí, ela sentou lá na maca, deitou lá na maca de novo. Deitou lá na maca de novo. Ela mediu de novo 33 centímetros. Ela falou, olha, eu vou te pedir duas ultrassons, ultrassonografias, com espaço, com tempo específico de espaço entre elas. Porque eu tô achando muito grande. Aí, eu já fiquei preocupada, né? Falei, Jesus. Aí, beleza. Com 27 semanas, na semana passada, na terça-feira, eu fiz uma ultrassonografia... Ultrasson... Ultrasson... Outro ultrasson obstétrico com Doppler. Então, né? Médica lá, avaliou e tal. Gente, na hora que ela foi medir o fêmur... Porque eles medem, né? O tamanho do bebê pelo fêmur. Ela falou, meu Deus, que neném grande. Eu falei, como assim, doutora? Ela falou, seu neném é grande, você tá de quantas semanas? Eu falei, 27. Ela falou, nossa, ele é grandão. Aí, ela falou assim, quanto você tem de altura? Eu falei, 1,60. E seu marido? Eu falei, 1,70. Ela falou assim, tem pessoas altas na sua família? Aí, eu falei, então, na família do meu marido, não. Até onde eu saiba e até onde ele não sabe também, não. E eu falei, na minha família, por parte de mãe, não. Mas na minha família, por parte de pai, tem um pessoal que é bem alto. Realmente, a família do meu pai tem umas pessoas que são bem mais altas. Eu tenho um primo, por exemplo, o Rubem, que com 14 anos, ele tinha 1,94. Rubem, não sei se você tá vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo, eu não vou ser. E, né, liguei a isso. Aí, beleza. Aí, uma coisa também que eu achei diferente nessa ultrassonografia, é que quando ela começou o ultrassol, a primeira coisa que viu foi a cabeça do Lucas. Aí, ela falou assim, ah, o bebê tá cefálico. Cara, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Porque, assim, gente, o bebê, ele pode virar, até na hora do nascimento, o bebê pode ficar cefálico pra poder nascer de parte normal. E eu quero muito ter parte normal. Eu vi o Lucas cefálico lá, eu fiquei toda feliz da vida, né? Aí, ela pegou e me deu lá o tamanho do Lucas. Tudo bonitinho, direitinho. E lá, deu que o Lucas, com 27 semanas, estava com 38 centímetros e 1,284 gramas. Ela falou, você está com diabetes gestacional? Apesar dessa questão genética, ela me perguntou. Falei, não, eu tô com um exame aqui. A doutora quer ver ela, sim. Ah, peguei, dei meu exame pra ela, tal. Ela viu, falou assim, ah, tá tudo certo. Realmente, você não tem diabetes, tá super bom o seu exame, tudo certinho. Pode ser que o que aconteça, Deus me livre, né, de, sei lá, de eu desenvolver nos próximos, nas próximas semanas. Mas, é isso. Só que aí, antes, né, de eu mostrar o meu exame pra ela, a gente conversando, ela pegou e falou, qual tipo de parto você quer? Você quer o parto normal? Eu falei, sim, eu quero o parto normal. Ela falou assim, olha, eu não quero te desanimar, mas tem uma recomendação de que bebês com mais de 4 quilos não nasçam de parto normal, mas sim de cesariana. Aí, gente, já me deu um apertinho no coração. Aí, beleza. Ela falou isso, tal. E eu cheguei, acabou o exame, tal, me deixei pra ela, pras meninas lá que estavam assessorando. Aí, gente, eu fui pro Vale, tipo, a pegar o carro, tipo assim, com muita dor no coração, muita dor no coração, sabe? Uma vontade de chorar e minha mãe tava comigo. Só que eu não queria chorar na frente dos caras, né, dos manobristas. Aí, eu fiz o exame na Adolfo Pinheiro. Aí, eu tinha que dar a volta pra pegar a Avenida Santamara pra vir aqui pra casa. Gente, quem é daqui da região conhece o hospital, o antigo hospital Alvorada, na Avenida Santamara. O cara, quando chegou ali, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. Minha mãe, Bianca, o que que foi? Aí, eu falei, mãe, eu queria muito parto normal. E se o Luca tiver que nascer de cesárea? Ela, Bianca, pelo amor de Deus, não pensa assim. Se o seu filho tiver que nascer de cesárea, tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é ele nascer. Tipo, se ele estiver muito grande, não fica, tipo, se forçando pra... Porque tem o risco de... Tem várias coisas, gente. É que eu não gosto muito de falar disso. E, assim, eu super respeito quem quer ter o parto de cesárea e quem quer ter o parto normal. Mas eu quero ter o parto normal porque quando a criança nasce de parto normal, normal mesmo, sem nenhuma intervenção, que eu não quero nem ter que brunzir, eu queria que o Luca nascesse pronto, que ele dê sinal de que ele tá pronto, sabe? Aí, minha mãe falou, meu, mas se você tiver que ter cesárea, tudo bem, já prepara. Aí, minha mãe falou exatamente assim, já prepara a sua cabeça. Se seu filho tiver que nascer de normal, normal, tudo bem. E se ele tiver que nascer cesariana, tudo bem também. Cara, minha mãe tá, assim, maravilhosa. Porque minha mãe era um pouco preconceitosinha com essa questão de parto de cesárea. Mas, assim, eu não julgo ela por quê? Porque é uma questão de cultura. É uma questão, tipo, de convívio. Então, tipo assim, a maioria das mulheres da minha família tiveram partos normais. Minha mãe nasceu de parto normal, minha avó teve todos os filhos de parto normal, a maioria das minhas tias. Então, tem aquela coisa, assim, sabe? Tipo assim, de você achar, não, porque tem que ser parto normal, porque parto mesmo é parto normal, que não sei o que, sabe? Aquela coisa. E minha mãe amadureceu muito nos últimos tempos em relação a isso. E, cara, foi até problematar comigo, porque senão, sei lá, não sei nem explicar a sensação. E é isso, né? Eu queria muito que o Lucas nascesse de parto normal. Eu queria muito ter essa experiência, sabe? Tipo, de passar por esse processo da bolsa estourar, de eu ir pro hospital, sabe? Mas tá nas mãos de Deus, eu vou continuar orando, porque de verdade eu tenho medo da cesárea. Eu não tenho medo, tipo assim, nossa, meu Deus, aquela coisa aqui, por favor. Mas eu tenho medo, sabe? Tipo, sei lá, da anestesia. E também, depois que o bebê nasce, eu não conheço ninguém que tenha falado assim pra mim, nossa, meu filho nasceu de cesárea, e depois eu fiquei ótima, sabe? Eu moro em abertamento, e tem escadas pra subir pra cá. E eu quero, sabe, ter meu filho, vir pra casa, colocar ele no berço dele, eu mesma já poder me virar, não ficar dependendo da minha mãe, não ficar dependendo das minhas irmãs, sabe? Eu quero ser o mais... Não que eu não vá precisar da ajuda dela, mesmo que nasça de normal. Eu vou precisar. Mas eu quero ter mais autonomia, assim, sabe? Nos primeiros dias, poder estar dando banho no meu filho, cuidar dele, cuidar da minha casa também, mas... Deus vai preparar as coisas conforme Ele quiser. E, gente, eu quero falar aqui pra vocês uma coisa que, cara, é um testemunho, assim, muito, muito, muito forte. Eu não comentei com muitas pessoas, mas no primeiro e no segundo trimestre, na morfológica do... das minhas... no estudo de Doppler, das minhas artérias uterinas, eu tava com uma resistência. E o que que isso quer dizer? A resistência das artérias uterinas, ela pode trazer malefícios pro bebê e pra mãe. Então, a mãe pode desenvolver preeclâmpsia, o que é muito ruim, isso pode atrapalhar o desenvolvimento do bebê na questão de crescimento, ganho de peso, pode trazer problemas na hora do parto. Gente, várias coisas, várias coisas, assim. Eu não quis aceitar. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo, Senhor. E no primeiro resultado, eu fiquei muito, muito, muito mal, assim. Na hora que eu li o laudo, que eu vi lá alterado, aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? Aí eu fui buscar artigos científicos que falavam sobre o assunto, né? Aí ela era lá onde tava falando, risco de preeclâmpsia, é... 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 o que... é... Gente, minha cabeça tá péssima. Risco de preeclâmpsia, é, poderia afetar o desenvolvimento do bebê, várias outras coisas, eu fiquei desesperada. Aí eu falei, meu Deus, aí eu comecei a chorar. Aí o Júnior falou, o que que foi, Bibi? Aí eu falei pra ele, e, gente, o Júnior é muito pé no chão, muito pé no chão, graças a Deus. Ele não se desespera comigo. Por mais que ele sinta a pancada da notícia, ele, tipo, fica, sabe, segura ali firme. Aí ele falou, não, para com isso, é, tira isso da sua cabeça, vai dar tudo certo. E eu, meu Deus, morrendo de medo de perder meu filho. Na hora eu mandei uma mensagem pra Lidy, minha amiga, falei, meu, olha o que aconteceu, não sei o que. Ela também me acalmou, tal. Ela falou, amiga, isso pode, isso acontece mesmo, mas pode ser que mais pra frente, a resistência, ela diminua, desapareça e tal. E eu, Jesus, daquela aflição. Quando eu fui fazer o segundo morfológico, também deu alteração. Só que essa alteração, ela já estava um pouco menor, ou seja, a resistência das artérias, elas estavam diminuindo. E a minha médica falou pra mim, ela falou, olha, nesse primeiro momento, não tem o que fazer. Se você chegar a tal idade gestacional, e você tiver, e você continuar com a resistência das artérias uterinas, a gente vai ter que fazer tratamento com algum medicamento. Só que, gente, graças a Deus, quando eu fiz essa alteração de 27 semanas, não tinha mais nada. Todas, eu vou até colocar aqui pra vocês o resultado. Tudo, tudo, tava tudo bonitinho, tudo lindinho. E eu fiquei feliz demais, porque, é, nesses, esses dois primeiros resultados, não afetaram em nada o desenvolvimento, o crescimento, o ganho de peso do meu filho. Meu filho tá ótimo, meu filho tá perfeito, graças a Deus. Nossa, louva a Deus demais, pelo Lucas, tá bem, apesar de que tem, né, esse prognóstico aí, de que ele seja um bebê grande, eu tô feliz, e tal, nossa, demais, Deus é muito bom, muito bom. E o que eu digo pra você é, a gente vai se desesperar, a gente vai, é, chorar, se perguntar o porquê, que aquilo tá acontecendo comigo, mas a gente não deve nunca, nunca, nunca se esquecer que, lá em cima, tem um Deus que tá olhando pela gente, ele tá no controle da nossa vida, ele tá sabendo de tudo, e o que tiver que ser, será. E eu não contei pra, nem pra vocês terem noção, no primeiro momento eu não contei nem pra minha mãe, porque se eu conto uma coisa pra minha mãe, a mãe fica desesperada, gente, e eu precisava de apoio, então, nesse primeiro momento eu só mantive ali entre o Júnior e a Lidy mesmo. mas depois, quando eu fiz o segundo humor folótico, né, que deu essa diminuída, eu contei pra minha mãe, mas também não dividi com outras pessoas, porque, às vezes, tem pessoas que sabem, tipo, passar tranquilidade pra gente, tem pessoas que não, e, né, e de desesperada já bastava eu. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu vou agora, já estou no terceiro, no terceiro trimestre de gestação, então, eu acredito que quando eu tiver com, 30 semanas eu vou fazer o ultrassom, né, então eu venho fazer outro vídeo pra vocês, pra falar como é que tá aí essa questão do Tom e Lucas, e quando eu tiver com umas 34 semanas, mais ou menos, eu gravo outro diário de gravidez pra vocês, porque, né, vai tá se aproximando aí da chegada do meu pequeno. Então, gente, é isso, muito obrigada por ter me assistido, e até o próximo vídeo. Tchau!